Por que este hospital abandonado há quase 20 anos em uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul é conhecido por ser mal assombrado? Parecia que tinha alguém me perseguindo, aí eu acendia as luas, sempre procurava ficar com alguém. Qual o mistério desse local? Não é lenda, estamos falando de uma história e de um local que até hoje assusta. Mortes estranhas aconteceram lá e isso deixa os moradores ainda mais intrigados. Aqui teve uma onda de enforcamento geral. A equipe do Domingo Show entrou no local pela primeira vez e câmeras foram instaladas por todos os lados. Acreditem, uma imagem assustadora foi flagrada. Tem alguém aí? Junto com especialistas, Geraldo Luiz entrou nesse lugar cheio de mistérios. O que aconteceu lá? O aparelho indicou a presença de uma mulher chorando. E ainda, o que tem atrás desta porta do hospital que estava fechada havia anos? A cena é muito forte, não dá. É neste domingo, ao meio-dia e 45, no Domingo Show. A gente vai ser um dos dois 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 um dois 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 A CIDADE NO BRASIL